Por que não vem dar um oi para os meus pais? Eu volto em cinco minutos, eu prometo. Sila, minha filha. Por Deus, você sofreu um acidente. Fique tranquila, estamos bem. Não precisa ficar nervosa, estamos bem. Como assim está bem? O que é isso? Houve um acidente na rodovia, nós levamos o ferido ao hospital. E esse sangue, o que é? Mãe, não se preocupe, eu só vou me trocar e nós já vamos sair. Nossa, que coisa horrível. Papai? Como vão? Quem são essas pessoas? Beije-me a mão. Beije a mão do seu pai verdadeiro. Não é de um estranho, filha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mamãe, é verdade? Aquele homem é mesmo o meu pai? É, querida. Mas só que você me disse que eles tinham morrido. Sim, eles estão vivos. Eu não queria que isso acontecesse. Por que, mamãe? Por que você mentiu para mim? Eu não sabia. O seu pai não tinha me contado nada sobre essa história. Teria me contado? Não. O seu pai mentiu para mim também. Teria me contado se soubesse? Você é a pessoa mais preciosa do mundo para mim, querida. Minha alegria. Faria qualquer coisa para fazer você feliz. Acredite, estou certa que seu pai mentiu pela mesma razão. Para construirmos uma vida feliz juntos. E por que ele está aqui agora? Eles também disseram que você havia morrido para sua mãe biológica. Ela está doente e quer ver você pela última vez. Mas você não precisa ir se não quiser. Por favor, preciso ficar sozinha. Posso ser aquela que não lhe deu mais. Mas sou sua mãe. Sou sua mãe. Daria qualquer coisa em troca. Para que sentisse o mesmo. Desculpe, preciso ficar sozinha. Tudo bem, filha. Mas não se esqueçam. Que não importa o que aconteça. Você, você sempre... Sempre será o meu... Mundo. Meu mundo. Com licença. Tia Nash? Emre, perdoe-nos. Não pude vir antes, mas você é de casa. Imagina, vocês estão bem? Estamos bem. E a Sila? Se ela estiver disposta, queria vir. É melhor ela ficar sozinha. Ela nos chamará quando se sentir melhor. Então está bem. Emre, eu sei que não preciso dizer isso, mas... Não se preocupe. É um segredo. Eu sei que é uma questão delicada. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, é só dizer. Muito obrigada, meu filho. Então, boa noite. Boa noite. Lembranças à sua mãe. Serão dadas. Você não pode levar a Sila para qualquer lugar se ela não quiser. Precisamos saber se ela quer ir ver a mãe. Ela tem que ir. Tem que ir. Ela é minha filha. Pois saiba que se ela for, eu irei também nessa viagem. Ela não irá sem mim. O que ela disse? Nada. Ela está no quarto dela. Ela quer ficar sozinha. Vamos lá falar com ela. Sila, querida. E quando nós vamos? E quando nós vamos? Tchau, tchau.